Música Irmãos e irmãs, é Natal. Hoje acolhemos a novidade do nascimento de Deus segundo a carne, assumindo nossa humanidade, compartilhando nossas alegrias e esperanças. Com o coração exultante por tão grande dom ofertado por Deus, iniciemos esta celebração cantando. Música Natal é vida que nasce, Natal é Cristo que vem, nós somos o seu presépio e a nossa casa é Belém. Natal é vida que nasce, Natal é Cristo que vem, nós somos o seu presépio e a nossa casa é Belém. Deus se tornou nossa grande esperança e como criança no mundo nasceu, por isso vamos abrir nossa porta, a Cristo que importa é conosco viver. Natal é vida que nasce, Natal é Cristo que vem, nós somos o seu presépio e a nossa casa é Belém. Natal é vida que nasce, Natal é Cristo que vem, Natal é Cristo que vem, nós somos o seu presépio e a nossa casa é Belém. Natal é vida que nasce, Natal é Cristo que vem, Natal é vida que nasce, Natal é Cristo que vem, Natal é Cristo que vem, nós somos o seu presépio e a nossa casa é Belém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Sejam todos bem-vindos neste santuário Onde hoje nós então celebramos o dia de Natal Na noite de ontem Jesus veio para nós, nasceu para nós E queremos acolher todos que aqui estão neste santuário Para juntos celebrarmos o Natal de Jesus Acolher também você que nos acompanha pela TV Evangelizar Rádio Evangelizar, canal Youtube Possamos todos nós neste domingo de Natal Celebrar verdadeiramente o nascimento de Jesus Nós que aqui estamos e você que está na sua igreja doméstica Seja bem-vindo nesta Santa Missa Vamos invocar a Trindade Santa cantando Em nome do Pai E do Filho e do Espírito Santo Estamos aqui Em nome do Pai E do Filho e do Espírito Santo Estamos aqui Para louvar e agradecer Vem dizer e adorar Estamos aqui, Senhor Ao Seu dispor Para louvar e agradecer Vem dizer, adorar, te aclamar Deus trino de amor A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai A comunhão do Espírito Santo Esteja com todos Bendito seja Deus Que nos reuniu no amor de Cristo A liturgia de hoje A liturgia de hoje nos convida A olharmos para esta luz Esta luz que resplandece Na nossa caminhada cristã Esta luz que nos mostra Um norte, um direcionamento E por meio desta luz Que é Jesus Queremos hoje Nesta Santa Missa Do nascimento do Senhor Colocar nossas preces Nossas intenções Quais são as suas preces Que hoje você quer depositar Nesta manjedoura Já na presença do menino Jesus O menino Deus está entre nós Mande a sua intenção Mande o seu pedido Por este canal de transmissão Da TV Evangelizar Mas também Elevemos uma prece Para que sejamos perdoados De nossas misérias humanas Cantando Senhor Que viesse salvar Os corações Arrependidos Dizendo Que lhe eleição 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 Que lhe eleição, eleição, eleição Ó Cristo que vieste chamar os pecadores humilhados Cristo eleição, eleição, eleição Cristo eleição, eleição, eleição Senhor, que intercedei por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa. Kiri eleição, eleição, eleição Deus, cheio de misericórdia, tenha compaixão de cada um de nós, perdoe Senhor os nossos pecados, nos conduza a vida eterna. Amém. Glorifiquemos a Deus cantando. Glória a Deus nos altos céus, faz da terra aos seus amados, a voz louva ao rei celeste. Os que foram libertados, Deus e Pai, nós nos louvamos, adoramos, bendizemos. Damos glória ao vosso nome, vossos bons agradecemos. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai. Voz de Deus, Floreiro Santo, nossas culpas perdoai. Vós que estás junto do Pai, como nosso intercessor. Acordei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino, de Deus Pai e o Espírito. Oremos quais as nossas intenções hoje, diante do menino Jesus que nasceu para nós. É Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Você que hoje nos visita pela primeira vez neste santuário, quais as suas intenções? Você que está conosco sempre nas missas dominicais, quais as suas intenções? Você que está em casa nos acompanhando pela TV Evangelizar, canal YouTube, rádio Evangelizar, quais as suas intenções? A manjedoura não está mais vazia, mas sim, na presença do menino Deus, do menino Jesus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Também rezamos hoje, de modo particular, pelos associados da obra Evangelizar é preciso. Ana Maria Pereira, Ribeirão das Neves, Minas Gerais. Maria da Luz, Nascimento, Águas Lindas de Goiás, Rosa Helena, Cachoeiro do Itapemirim, Espírito Santo. E por todas as intenções que hoje nós colocamos no altar do Senhor. Oremos. Ó Deus, que admiravelmente criaste o ser humano, e mais admiravelmente restabeleceste a sua dignidade. Dá-nos participar da divindade do vosso Filho, que se dignou a assumir a nossa humanidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia da Palavra. O Verbo de Deus se fez carne. A luz veio iluminar as nossas trevas. Ouçamos. Leitura do livro do profeta Isaías. Como são belos, andando sobre os montes, os pés de quem anuncia e prega a paz, de quem anuncia o bem e prega a salvação. E diz a Sião, reina teu Deus. Ouve-se a voz de teus vigias, eles levantam a voz. Estão exultantes de alegria. Sabem que verão com os próprios olhos o Senhor voltar a Sião. Alegrai-vos e exultai ao mesmo tempo, ó ruína de Jerusalém. O Senhor consolou o seu povo e resgatou Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço aos olhos de todas as nações. Todos os confins da terra hão de ver a salvação que vem do nosso Deus. Palavras do Senhor. Graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 97, que tem por antífona. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Todos. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Salmo diemos. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Nos confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Cantai ao Senhor Deus um canto novo Porque Ele fez prodígios Sua mão e o Seu braço forte e santo Alcançaram-lhe a salvação do nosso Deus. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. O Senhor fez conhecer a salvação E as ações, Sua justiça Recordou o Seu amor sempre fiel Pela casa de Israel Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai ao Senhor Deus Aclamai ao Senhor Deus a terra inteira Aclamai ao Senhor Deus a terra inteira Alegrai-vos e exultai Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai ao Senhor Deus a terra inteira Aclamai ao Senhor Deus a terra inteira Os confins do universo Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Leitura da carta aos Hebreus Leitura da carta aos Hebreus Ele nos falou por meio do Filho A quem Ele constituiu herdeiro de todas as coisas E pelo qual também Ele criou o universo. Este é o esplendor da glória do Pai A expressão do seu ser Ele sustenta o universo com o poder de sua palavra Tendo feito a purificação dos pecados Ele sentou-se à direita da majestade divina nas alturas Ele foi colocado tanto acima dos anjos Quanto o nome que Ele herdou supera o nome deles De fato, a qual dos anjos Deus disse alguma vez Tu és o meu filho, eu hoje te gerei? Ou ainda, eu serei para ele um pai E ele será para mim um filho? Mas, quando faz entrar o primogênito no mundo Deus diz, todos os anjos devem adorá-lo Palavra do Senhor Graças a Deus Com alegria, aclamemos ao Santo Evangelho cantando Aleluia! 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 Ale Aleluia, Aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No princípio, era a Palavra. E a Palavra estava com Deus. E a Palavra era Deus. No princípio, estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela e sem ela nada se fez. De tudo o que foi feito, nela estava a vida. E a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas. E as trevas não conseguirão dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Ele veio como testemunho para dar testemunha da luz. Para que todos chegassem a fé por meio dEle. Ele não era a luz. Mas veio para dar testemunho da luz. Daquele que era a luz de verdade. Que vindo ao mundo, ilumina todo ser humano. A Palavra estava no mundo. E o mundo foi feito por meio dela. Mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para que era seu. E os seus não a acolheram. Mas a todos que a receberam. Deu-lhe capacidade de se tornar filhos de Deus. Isto é, aos que acreditam em seu nome. Pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão. Mas de Deus mesmo. E a Palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória. Glória que recebe do Pai como filho unigênito. Cheio de graça e de verdade. Dele, João dá testemunho, clamando. Este é aquele de quem eu disse. O que vem depois de mim, passou a frente. Porque ele existia antes de mim. De sua plenitude, todos nós recebemos graça por graça. Pois, por meio de Moisés, foi dada a lei. Mas a graça e a verdade, nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus, ninguém jamais viu. Mas, hoje, ungido de Deus, que está na intimidade do Pai. Ele deu a conhecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Salvador. Ouvir, te adoremos. Ouvir, te adoremos. Ó, vim, te adoremos. Ó, vim, te adoremos. Ó, vim, te adoremos. O Salvador. Amados irmãos, hoje podemos dizer que celebramos a alegria. A alegria daquilo que nós, então, acabamos de ouvir por meio do Santo Evangelho. Antes, verbo, palavra, agora, Deus encarnado no Messias, o tão falado no período do Advento, o tão esperado por nós, o tão esperado pelo povo de Deus. Ontem, nós celebrávamos, portanto, o nascimento. A luz dissipou as trevas. As trevas de um povo que se achava perdido em meio a sua caminhada. As trevas que foram dissipadas da vida sofrida de um povo. Que, desde o Antigo Testamento, até o presente momento, neste nascimento do Emmanuel, vem a luz. A luz está no presépio. A manjedoura não está mais vazia. E sim ali. José, Maria e Jesus. Que acaba de nascer para nós. Não houve lugar para eles na hospedaria. Como dizia para nós ontem o Santo Evangelho. Está havendo lugar para Jesus no nosso Natal? Se nós queremos verdadeiramente vivenciar esta luz que hoje contemplamos no presépio, no menino Deus, o menino Jesus, precisamos também ser instrumentos de luz. Porque, pelo nosso batismo, somos instrumentos de luz. Mas, na verdade, o que acontece para nós, nós que aqui estamos neste santuário, e você que está em casa, nos acompanhando pela TV Evangelizar. Muitas das vezes, motivados pela nossa humanidade, pela nossa fraqueza, pela nossa indiferença, acabamos nos envolvendo nas trevas, na escuridão, que nós mesmos criamos. E para que verdadeiramente hoje, neste dia de Natal, possamos realmente dizer, que a luz está entre nós, precisamos ter este hábito, podemos dizer assim, ... de mudança, tudo se aconteceu exatamente hoje, porque houve a palavra responsabilidade, mas podemos afirmar, a primeira responsabilidade foi de quem? ... a primeira responsabilidade, está aqui no presépio, de José, o pai adotivo de Jesus, teve responsabilidade, de levar adiante, o que Deus pediu a ele por meio do anjo, ... em sonho, a primeira responsabilidade, a primeira responsabilidade, está em Maria, que disse, eis a serva, a escrava do Senhor, faça de mim, ... segundo a tua palavra, e a responsabilidade, de levarem adiante, o projeto de salvação, no menino Jesus. ... no menino Deus, o Evangelho era muito claro, dizendo para nós ontem, e é necessário hoje, refletirmos isso, neste cenário, ... que nos é proposto irmãos, não houve lugar para eles na hospedaria, não houve sensibilidade, não houve responsabilidade, ... não houve empatia, das pessoas da época, Maria estava grávida, e era nítido, a gravidez de Maria, ... mas, deram a eles, o que restou, o que sobrou, que foi portanto, o curral, o estábulo, a manjedoura, ... o coxo, como nós falamos, o primeiro berço de Jesus, Jesus foi envolto em faixas, não havia aquele sabonete, ... com cheiro de bebê, que você passa nas crianças, quando nasce, não havia, não havia aquela manta, com fios egípcios, ... como falamos, também não tinha, somente as faixas, que envolveu o menino Jesus, quando Ele nasceu. ... Jesus nasce na simplicidade extrema, Jesus nasce na humildade verdadeira, de Seu Pai adotivo, e de Maria, ... que gestou para nós, Jesus. ... perceba, a alegria deste homem José, e a alegria de Nossa Senhora, ao ver o menino nascido, nasceu verdadeiramente, ... antes somente a Palavra, e agora verdadeiramente, o enviado, o nascido, ... a Palavra, se tornou carne, e habitou entre nós, e se fez luz, e esta luz portanto, precisamos segui-la, ... como um farol a nossa frente, o Evangelho ensinava para nós hoje, exatamente isso, que nós acabamos de ouvir, ... a Palavra, era a fonte da vida, e essa vida trouxe a luz, para todas as pessoas, significa que, ... Deus não faz distinção, de exatamente ninguém, todos estão aptos, a fazerem parte, do corpo místico de Cristo, ... por onde Padre? ... pelo nosso batismo, e a Palavra continua ensinando a nós, hoje, neste dia, mais do que santo, ... João não era a luz, mas veio para falar a respeito da luz, ele apenas anunciou, ... João praticou a humildade verdadeira, que nos ensina, que nós, seres humanos que somos, miseráveis, pecadores, ... precisamos sim, praticar mais a humildade, porquê? ... porque a humildade, abrem portas, porém, humildade com responsabilidade, como José e Maria tiveram... ... Jesus, Deus, na Sua infinita misericórdia, confia a nós, durante a nossa história de vida, responsabilidades... ... e a primeira responsabilidade sua, é você mesmo, é amor próprio, não é egoísmo, e como que nós estamos, ... portanto, praticando isso? ... lembremos, amados, da parábola dos talentos, é necessário hoje, fazermos memória desta parábola, ... José e Maria receberam talentos, e Jesus nasceu, já está na manjedoura, nós durante a nossa trajetória de vida, ... também recebemos talentos, porém, muitas das vezes, não queremos levar adiante, o talento que temos, ... porque falta em nós, responsabilidade, disciplina cristã, para encararmos a vida de frente... ... celebrar o Natal, é celebrar a vida, como bem sabemos... ... e a segunda leitura, dava a nós, este ensinamento hoje, que Deus, agora, fala e falará, sempre, por meio de Jesus... ... o verbo se fez carne, não mais agora, os profetas, propriamente dito, que são os enviados de Deus... ... mas agora, o próprio Jesus, o próprio Messias, nascido nesta noite para nós, façamos memória, daquele sonho que José teve... ... ele estava com dúvidas, e com medo, dúvidas, mediante as verdades que ele estava vendo, Maria estava grávida... ... humanamente falando, ele já queria abandonar Maria... ... mas José, soube portanto, ouvir o que Deus quis dele, com responsabilidade, com disciplina, com maturidade... ... em sonho, o anjo veio sim, a José, e hoje podemos contemplar, o nascimento de Jesus, ali naquele presépio... ... porque também, José se fez pai, verdadeiramente de Jesus, claro, o pai adotivo, sim... ... mas ele abraçou, de forma verdadeira, o projeto de Deus para ele, ele não deixou passar despercebido, a graça na vida dele... ... meus irmãos, quantas das vezes Deus nos convida, a uma responsabilidade séria, seja no nosso trabalho, seja na nossa vida cristã... ... seja no seu relacionamento com as pessoas... ... e as vezes, nos fazemos de surdos, cegos, e as vezes também mudo, porque não queremos encarar as realidades divinas para nós... ... porque para encarar as realidades divinas para nós, é necessário renúncia constante e desapego até de si mesmo... ... Jesus nasceu, sim, porque? Porque houve renúncia da mãe e do pai adotivo de Jesus... ... o sim destes dois personagens, propriamente dito, foi um sim verdadeiro, responsável e com disciplinas, dedicado ao projeto de vida e de luz... ... abramos mais o nosso coração a esta luz que é Jesus... ... a palavra de Deus deve ser este norte, este direcionamento para que sejamos luz... ... para iluminar a nossa vida... ... e eu dizia isso, esses dias a uma pessoa... ... somos seres iluminados, porque somos batizados... ... temos em nós os dons do Espírito Santo de Deus, pela crisma que recebemos... ... mas as vezes não somos iluminantes... ... porque as vezes não somos iluminantes irmãos e irmãs... ... porque nós ofuscamos, escondemos a luz... ... e quando escondemos a luz, se torna um breu... ... as trevas, a escuridão... ... a luz precisa estar sim, desta forma, para que ilumine os ambientes... ... você está iluminando o seu ambiente... ... a sua comunidade, a sua casa que é a sua igreja doméstica... ... você está sendo iluminante com os seus amigos, com os seus filhos... ... com as pessoas que Deus lhe confiou, as vezes não... ... as vezes começamos a trilhar, num caminho de escuridão... ... se estamos desta forma, precisamos hoje, no dia de Natal... ... ouvir mais este Evangelho, e meditar esta proposta que a Palavra de Deus está colocando a nós... ... celebremos hoje, verdadeiramente, o aniversariante maior, que é o próprio Jesus... ... possamos louvar a Deus, pela vinda do Messias entre nós... ... não caiamos, portanto, no pecado, de dizer assim... ... ah padre, é mais um ano, é tudo igual, tudo mesma coisa, nada vai mudar... ... ora, nada vai mudar, se eu não mudar... ... você é protagonista da sua felicidade, porque você e eu somos luz... ... e sendo luz, a sua mudança, depende exclusivamente de você, não do outro... ... você não consegue mudar o outro, porquê? ... porque ninguém interfere na liberdade de ninguém... ... mas você sendo luz, você pode dar o exemplo... ... para que o outro possa querer mudar... ... portanto, amados... ... neste dia santo, como nós já falamos e afirmamos... ... possamos olhar para esta luz, que é Jesus... ... e adorar, dizendo... ... ó Vinde adoremos... ... ó Vinde adoremos... ... o PT nós tambémaczamos... ... de pé... ... ó Vinde, adoremos... ... ó Vinde adoremos... ... ó Vinde adoremos... Ó vinte, ó vinte adoremos, ó vinte adoremos. Ó vinte adoremos, ó vinte adoremos, ó vinte adoremos o Salvador. Criador, professemos a nossa fé, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado a direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna, amém. Elevemos ao Deus da vida as nossas preces. Ao final de cada prece, rezemos, iluminai-nos Senhor com a luz do Deus menino. Iluminai-nos Senhor com a luz do Deus menino. Abençoai a vossa igreja, que purificada e renovada pela celebração do Natal, ofereça ao mundo a luz transformadora de Jesus, nós vos pedimos. Iluminai-nos Senhor com a luz do Deus menino. Iluminai-nos Senhor com a luz do Deus menino. Para que unam os seus esforços e gestos em favor da paz em toda a terra, nós vos pedimos. Iluminai-nos Senhor com a luz do Deus menino. Consolai os que sofrem por causa das guerras, das injustiças, da solidão e do desemprego, e fazei que o nascimento do Salvador renove sua esperança, nós vos pedimos. Iluminai-nos Senhor com a luz do Deus menino. Abençoai nossas famílias, que saibam diariamente abrir suas portas para Jesus e sua boa nova de salvação, nós vos pedimos. Iluminai-nos Senhor com a luz do Deus menino. Acolha Senhor as preces que hoje nós vos apresentamos, tudo isso vos pedimos por Cristo Senhor nosso. Amém. Apresentemos a Deus os dons de nossa vida, sejamos generosos em nossa oferta material. Você que nos acompanha pelos meios de comunicação, como gesto concreto neste Natal, torne-se um associado. Ligue para 0 operadora 41 3221 6060 e nos ajude a levar o verbo de Deus a todos. Cantemos. Simplicidade é mensagem de Natal. Simplicidade é mensagem de Natal. Simplicidade é mensagem de Natal. Deus é mensagem de Natal. Deus é mensagem de Natal. Deus é mensagem de Natal. Nunca vimos coisa igual. Não se encontra o manso e no calor da união se faz Natal. Jesus é mensagem de Natal. Jesus é mensagem de Natal. Jesus é mensagem de Natal. Deus 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 é mensagem de Natal. ó Pai, as oferendas da festa de hoje que nos trazem a perfeita reconciliação e a plenitude do culto divino por Cristo nosso Senhor, amém Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós, corações ao alto o nosso coração está em Deus, temos graças ao Senhor nosso Deus é nosso dever e nossa salvação na verdade é justo e necessário nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso Ele no mistério do Natal que celebramos invisível em sua divindade, tornou-se visível em nossa carne gerado antes dos tempos entrou na história da humanidade para erguer o mundo decaído restaurando a integridade do universo introduziu no reino dos céus o homem redimido por essa razão hoje e sempre nós nos unimos aos anjos e santos dizendo a uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor Deus do universo o céu e a terra proclamam a vossa glória osana nas alturas bendito o que vem em nome do Senhor osana nas alturas na verdade ó Pai vos sois santo e fonte de toda santidade santificai pois estas oferendas derramando sobre elas o vosso espírito a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo vosso filho e Senhor nosso santificai nossa oferenda ó Senhor estando para ser entregue abraçando livremente a paixão ele tomou o pão deu graças partiu deu a seus discípulos dizendo tomai todos e comei isto é o meu corpo que será entregue por vós do mesmo modo ao fim da ceia ele tomou o cálice em suas mãos deu graças novamente deu a seus discípulos dizendo tomai todos e bebei este é o cálice do meu sangue o sangue da nova e eterna aliança será derramado por todos para a remissão dos pecados fazer isto em memória de mim eis o mistério da fé anunciamos Senhor a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição vinde Senhor Jesus celebrando pois a memória da morte e ressurreição do vosso filho nós oferecemos ó Pai o pão da vida o cálice da salvação vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir recebei ó Senhor a nossa oferta nós os suplicamos que participando do corpo e sangue de Cristo sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo fazei de nós um só corpo e um só Espírito lembrai-vos ó Pai da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro que ela cresça na caridade com o Papa Francisco com o nosso Bispo José Antônio e todos os ministros do vosso povo lembrai-vos ó Pai da vossa igreja lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição de todos que partiram desta vida acolhei-os junto a vós na luz da vossa face lembrai-vos ó Pai dos vossos filhos enfim nós os pedimos tem de piedade de todos nós dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria Mãe de Deus e da igreja São José seu esposo os santos apóstolos todos que neste mundo vos serviram a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo o vosso Filho concedem-nos o convívio dos eleitos por Cristo com Cristo e em Cristo a vós Deus Pai Todo-Poderoso na unidade do Espírito Santo toda honra e toda glória agora e para sempre Amém rezemos a oração que o Senhor nos ensinou Pai nosso que estais nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal livrai-nos de todos os males ó Pai dai-nos hoje a vossa paz ajudados pela vossa misericórdia sejamos sempre livres do pecado protegidos de todos os perigos enquanto vivendo a esperança aguardamos a vinda do Cristo Salvador vosso é o reino o poder e a glória para sempre neste dia especial peça a paz no seu coração você que está em casa nos acompanhando pela TV Evangelizar canal Youtube aplicativos Rádio Evangelizar você que está aí preparando o almoço com a sua família o almoço de Natal que bênção de Deus estarem reunidos neste dia santo e celebrando o nascimento de Jesus peça a paz na sua casa no seu casamento no seu relacionamento peça a paz na sua comunidade no seu ambiente de trabalho que esta paz possa chegar até você e que o menino Jesus possa se fazer presente hoje na sua casa e na sua vida Senhor Jesus Cristo disseste aos vossos apóstolos eu vos deixo a paz eu vos dou a minha paz não olhei os nossos pecados mas a fé que anima a vossa igreja dá-lhes segundo vosso desejo a paz e a unidade vós que sois Deus compare o Espírito Santo amém a paz do Senhor esteja sempre com todos o amor de Cristo nos uniu cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo tem de piedade de nós cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo tem de piedade de nós cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo dai-nos a paz quem come a minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele eis irmãos e irmãs o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Senhor eu não sou digna de que entreis em minha morada mas dizei uma palavra e serei salva corpo e sangue do Cristo nos guarde para a vida eterna amém em Belém casa do pão Jesus nasceu para nos salvar no altar ele se dá como alimento para a caminhada de santidade você que nos acompanha se desejar pode fazer sua comunhão espiritual cantemos corpo de Cristo corpo de Cristo corpo de Cristo corpo de Cristo cristãos vinde todos com alegres cantos ó vinde ó vinde ador Adoremos, ó vinde, adoremos, ó vinde, adoremos o Salvador. Ó vinde, adoremos, ó vinde, adoremos o Salvador. Humildes pastores deixam seus rebanhos e alegres acorrem ao rei. O rei do céu, nós igualmente, cheios de alegria. Ó vinde, adoremos, ó vinde, adoremos o Salvador. Ó vinde, adoremos, ó vinde, adoremos. Ó vinde, adoremos o Salvador. O Deus invisível de eterna grandeza. Sob véus de humilhaçade podemos ver. Deus invisível de Deus invisível de Deus invisível de Deus invisível. Ó vinde, adoremos o Salvador. Ó vinde, adoremos. Ó vinde, adoremos, ó vinde, adoremos o Salvador. O Salvador. De pé, nós queremos agradecer a oportunidade de hoje sermos manjedoura. Você que comungou Jesus na hóstia consagrada, você que está em casa nos acompanhando pela TV evangelizar, nos ouvindo pela rádio evangelizar, você também se tornou manjedoura nesta Santa Missa, ouvindo a Palavra de Deus. Deus, seja esta manjedoura de hoje em diante, acolha os propósitos de Deus para você. Coloque a mão assim no seu coração, você que está aqui neste santuário, você que está em casa, também faça o mesmo gesto. Senhor, pare um pouquinho os seus afazeres em casa, faça esse momento de adoração como nós cantávamos, ó vinde, adoremos, a quem? Ao Salvador. Deixe que Jesus guie você de agora em diante, vamos deixar de lado o ímpeto humano e que o Senhor possa estar com você constantemente na sua vida. Seja esta manjedoura em toda a Eucaristia e mais do que nunca que o menino Jesus permaneça em você. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus, dê misericórdia, que o Salvador do mundo hoje nascido, como nos fez nascer para a vida divina, nos conceda também a sua imortalidade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Peço atenção de todos para alguns avisos do nosso santuário. Amanhã, segunda-feira, não haverá noite de louvor presencial no auditório. Os horários de funcionamento do santuário, das missas e da secretaria permanecerão como de costume nesta semana, de segunda a sexta-feira. As missas de ano novo acontecerão no sábado, dia 31 às 19 horas e no domingo, dia 1º, às 11 e às 18, não tendo missa, às 9 da manhã. Na quinta-feira, dia 29 às 19 horas, participe da última quinta Eucarística do ano. Será um momento de grande bênção e de gratidão. Para estas e outras informações, acesse o site do santuário, santuarioguadalupe.com.br Agradecer a Deus pelo dom da vida de você que está aqui hoje e também de você que nos acompanhou pela TV Evangelizar. Dizer a você, como já bem falamos ontem, um feliz e santo Natal. Feliz Natal também a todos aqueles que trabalham como voluntários neste santuário. Feliz Natal a você que está em casa nos acompanhando. Tenha um almoço, uma convivência em família, entre amigos, com pessoas que de fato você ama, mas também celebre o aniversariante maior que é o próprio Jesus. Você que trouxe os objetos para serem abençoados. A água, o terço da Santa Chagas, o livro do padre Reginaldo Manzotti, as fotos, apresente neste momento em que faremos esta bênção. Deus eterno e Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a bênção. Nós os pedimos que abençoeis e santifiqueis estes objetos e imagens, feitos para recordar e honrar o vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Concedei a todos que usarem estes sinais de fé e piedade, venerando as imagens, glorificar o vosso Filho, que por seu merecimento e intercessão, alcancem no presente a vossa graça e no futuro a glória eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe, nossa Mãe querida, desça sobre vós, sobre vossa casa, sobre vossos filhos e filhas, a bênção do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Ó Vídeo, adoremos, ó Vídeo, adoremos, ó Vídeo, adoremos o Salvador. Ó Vídeo, adoremos, ó Vídeo, adoremos, hem à心. Ó Vídeo, adoremos, ó Vídeo, adoremos, réussir, que o Senhor vos acompanha. Ó Vídeo, adoremos, sim,